Isso é ruim! Estão se aproximando! Vamos perder o sim! Jensen, não consigo alcançar ele! Bom, galera, vou... Caraca! Voltamos aqui em fuzil de batalha... Pera aí, mano! Fica toda hora me chamando não, cara! Essa tempestade pode ter conseguido um tempo pra gente, mas você precisa desativar o helicóptero! Entendido! Bom, eu acho que agora não é hora de brincadeira, né? É hora... Completaram mentalmente isso aí, tô convigado! Ah, se bem que tá uma tempestade do caralho aqui, né? Acho que dá pra gente pegar furtivamente... Olá, amiguinho! Toma suco na boquinha! Tá, chegou uma galera mal encarada aqui, né, pessoal? E claramente eles têm os mesmos poderes que a gente, né? E... O bicho tá pegando, mano! Vamos ter que salvar o nosso brother lá! Essa tempestade de areia aqui parece estar ajudando... Me... Deixa eu ver aqui o negócio... Vou encher aqui tudo... Eu também não tô enxergando os caras, os caras não tão enxergando, ninguém enxerga ninguém... É isso aí... Eu tô pegando munição pra esse fuzil aqui, cara... Parece interessantezinho... Ó, o cara levando umas dorgas aqui, Viagra... É, ele tinha planos para hoje à noite, mas é... Alguém não vai comparecer... Tá, ele só apareceu no meu mapa ali... Ó! 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 Como assim, velho? Não tô enxergando nada e tô tomando tiro... Não, velho? Pode, desgraça! Ai, vou morrer! Vou morrer! Vou morrer! Os caras tão me enxergando, mas não tô enxergando eles, velho... Ah, mancado isso aí, hein? Tá por causa do barulho? Não pode ser... Caramba, velho! Os caras não tão de zoeira, não! Homem ferido! Homem ferido! Quem é? Jensen! Equipe de ataque! O alarme! É o Sing! Repito! Sing está morto! Caralho! Bom trabalho, Jensen! Você é um pução mesmo! Grito, mano... Nossa! Que cara bravo! Eu quero, né? Eu tô aqui! Jensen, se apressa! O helicóptero está prestes a decolar! Mano, você também pode fazer alguma coisa aí, seu panaca! Ah, vou ir no Jerônimo aqui, velho! Ah, vou soltar o skill lá, velho! Tá, vou soltar o skill lá, velho! Tá, vou soltar o skill lá, velho! Descotilha! Desativar! Miller! Helicóptero no solo! Repito! Jensen! O piloto! De nada, primado! Hum... Que cara trouxa, velho! Será que eu ligar as legendas aqui? Não, deixa que... Merda! 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 Dubai! As pessoas estão morrendo lá fora! Milhões delas! A busca por sobreviventes em Taché foi reduzida a uma missão de resgate. A República Tcheca lidera uma lista crescente de países que querem realocar seus cidadãos aprimorados. É um mundo novo, Adam. Que tem medo de gente como nossa. Levados de ônibus para distritos segregados e servidos de suas portas. Você não achou que iria terminar com um incidente, né? Somos as vítimas! Isso é uma retaliação por uma tragédia que não pudemos controlar. Eles controlam as notícias, sepultam a verdade com desinformação. Detonações múltiplas, parecem cercados bombados. Outro ataque terrorista, dessa vez em uma delegacia. O Conselho de Segurança da ONU incluiu... A nova equipe de inteligência e resposta antiterrorista terá jurídica global. Agente Jensen. Não vou deixar que aconteça de novo. Quantos eventos em Dubai nos custaram? Eles sabiam dos riscos. Quantos a gente perdeu? Todos. A tempestade de areia não ajudou. A missão foi um sucesso. Obviamente, sua escala de sucesso é generosa. Contudo, a natureza errática do ataque pode nos beneficiar. A Interpol ficará confusa por semanas e, com nossa contínua orientação, as pessoas vão acabar mudando de opinião. Afinal, viemos para ficar. Isso nunca mudou. Você acha? Será que é preciso lembrá-lo do quanto a gente se desviou do caminho? O incidente dos aprimorados causou um cisma na sociedade. As coisas estão piores do que projetamos e ficando mais instáveis a cada dia. Isso não será tolerado. Para garantir o sucesso do nosso ideal, os elementos perturbadores devem ser extraídos. Ninguém aqui discorda de você. Mas me deixe voar até Nova York e irei avaliar a situação pessoalmente. Talvez a gente já tenha os votos que precisamos para segurar a aprovação da lei de restauração humana. Muito bem. Stanton, acompanhe-o. Precisamos fazer pressão política e financeira para calar a todos que se opuserem. Prossiga. Elizabeth, vou contatá-la mais tarde. Isso não vai dar certo, Lucius. Mesmo com o dinheiro de Dow, você sabe o que Renda encontrará em Nova York? Homens fracos e ineficientes. E como Nathaniel Brown ainda é um fator desconhecido. É claro. É por isso que estamos prosseguindo com nossa estratégia alternativa. Você já prometeu muitas coisas no passado, Pete. É sua chance de cumpri-las. Tudo está no lugar. Podemos iniciar quando você desejar. O quão segura são as comunicações, Bob? Janus parece ter olhos por tudo hoje em dia. Ele e seu coletivo, Jagannata... Janus não será problema. Eu tomei providências. DuBai estabeleceu os alicerces. Agora é hora de chamar a atenção de todos. Paige... Ative a célula dormente. DoBee estabeleceu os aliméis? No sentido, hein? DoBee estabeleceu os aliméis. DoBee estabeleceu os aliméis. Miller, é o Jensen. Estou saindo do trem agora. Entendido. Vamos conversar quando você chegar. Está vindo direto para o escritório? A menos que tenha problema no ponto de controle. Seus papéis devem estar em ordem. Então, só fique na sua. Câmbio desligue. Desligaram. Desculpe. Não, deve que não esteja aqui. Desculpe. Ah, desculpe, desculpe, droga. Ah, curva, seu ladão maldito, por que não olha para onde anda? Aqui, deixa eu te ajudar com isso, senhora. Senhora, é sério? Poderia ter dito docinho. Recebeu a minha mensagem sobre Dubai? Sim, fico feliz que esteja bem, Adam. Aquela emboscada pareceu bem ruim. Não foi o esperado, isso é certo. Alguma ideia de quem tem assírio? Tenho certeza que a força-tarefa vai descobrir algo. E que não vai ser o que o coletivo Jagannata descobrir. Mas é meio estranho, não acha? A Interpol envia sua equipe, a equipe de Praga, para Dubai em primeiro lugar? O Miller disse que estavam enrolados. Informações de última hora. Éramos a única equipe disponível. É, bom, isso é mentira. Melhor ir andando. O coletivo tem ficado de olho em todas as divisões da força-tarefa desde que te colocamos em uma delas. Eles têm uma equipe em Oman, poderiam ter estado lá bem antes do que vocês. Então por que nos enviaram? Não sei. É isso? Se a força-tarefa for uma fachada iluminática, como todos suspeitamos, não faz sentido enviá-la para uma emboscada. Um minuto, ok? A menos que queiram que você veja algo, oficialmente. Não faça um escândalo, Lada. Eu juro que só piorou aqui nos últimos dias. Todo mundo está se cuidando. Apavorados que aprimorados como nós, ataquem novamente. Alguém provavelmente vai. Trate as pessoas como animais por tempo suficiente e eles vão começar a agir como tal. Você diz isso como se não pudéssemos impedir isso. Já tentei há dois anos. Não deu muito certo. Então o quê? Está dizendo que devemos desistir? Deixar o ódio e o preconceito tomarem conta? Para o inferno com isso. Estou dizendo que só posso ir atrás de inimigos que posso ver, Alex. Os homens que causaram isso tudo, os verdadeiros detentores do poder, eles é que eu preciso deter. Eu sei. Você, eu, o coletivo Jagannata, estamos todos tentando impedi-los, mas não quer dizer fazer vista grossa para... Ajude a encontrá-los. Espere. Apresente seus documentos. Se comporta, Aladão. Detesto essa cidade. Vamos. Se tiver razão sobre Dubai, sobre os Illuminati, precisando que a sua equipe seja testemunha, então precisamos descobrir o motivo. Quem te deu as ordens de mobilização? Foi o Miller, mas deve ter vindo de algum escalão acima. Não quer dizer que ele não está por dentro. Já ouviu falar da SNN? A subnet neural, claro. A TF-29, os diretores a usam para planejar operações e se comunicar em particular no super espaço. O que é isso? Chip de sussurro. Dispositivo de escuta sob medida. Janus o projetou para caber na placa-mãe da SNN. Ah, Janus, o elusivo, líder dos reactivistas. Algum dia eu vou conhecer o cara? Um dia, talvez. Agora você precisa se concentrar no Miller e encontrar o jeito de acessar a placa-mãe da SNN. Ih, rapaz. Alex. Está bem? Sim. Sim. Vamos embora daqui. Ouviu isso? Vou dar uma olhada. Ok. Tenha cuidado. Vamos conversar. Vamos conversar. Vamos conversar. Patrão, deixe-me lá. 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 como vocês podem procurar? E aí ? it se comportassem? Ey! Papiro! misturando. Ah, aqui, vamos ver. Nossa, que Resident Evil. O menu, tá ligado? Nossa, tem um monte de munição. Esse aqui, eu nem sei pra que serve, cara. Parece que fica meio doido. Se eu tenho uma péssima reputação, cara, alucinações, grande coisa. Vício, fala sério. Use para recuperar uma boa quantidade de saúde às custas da definição da sua visão. Se a saúde já estiver no máximo, o consumo aumentará temporariamente. Ah, então, esse aqui que eu acho que ia ficar meio louco. Deixa eu ver esse aqui. Preparar a quantidade de saúde, tá. Beleza, esse aqui. Tá, todas essas bebidas, então... Deixa eu ver esse aqui. Recupera um quarto de abate de saúde. Tá, esse aqui acho que não vicia muito. Cadê? Deixa eu ver. E esse? Ah, pô. Psss. Tá, beleza. Esse aqui é o nosso menu, então. Agora, aprimoramentos, né? Tá tudo bugado aqui, velho. Não posso mexer aqui ainda? Ah, porque, né? Acho que a gente tem que ir lá arrumar. A porta da frente não é uma opção, né? Não sei se... Doc Lari! Doc Lari! Mostre-me os novos papéis. Do contrário, não pode passar por aqui. Eu sei como é. A rotina mudou. Há falsificações demais. Todos os aprimorados agora têm que portar um cartão de validação de licença adicional. Você tem um? Ah, eu não sei se eu tenho ou não. Deixa eu ver. Devo ter deixado no meu outro casaco. Você espera que eu acredite nisso? Espero que eu acredite que meus documentos estão atualizados. Quem dera fosse tão simples. Infelizmente, novas medidas acabam de ser implementadas. Se tentar prosseguir sem nova licença, a lei me obriga a atirar em você. Olha só, hein? Paz de espírito. Com a ajuda dele, você vai aonde quiser, quando quiser, sem incômodos. O que me diz? Parece que está aproveitando. Ah, então. Acho que, né? O cara está de esqueminha com o outro aí. Tá, então eles estão no esqueminha. Deixa eu entrar no jogo. Vai, vamos ver. Esse agente de documentação que você mencionou, é ele que manda você parar aprimorados e oferecer essa oportunidade de fazer negócios com ele? Veja você mesmo. Meu amigo tem documentos pra passar por pontos de controle, pra manter a polícia longe, pra entrar em partes de praga que você nem sabia que existiam. Diga a eles que Dra Romero enviou. Você vai ver. Aqui está o endereço. Tá bom, vou aceitar, vamos ver. Está bem, me dê o endereço. Quero ver quem está por trás de tudo isso. Checás, cara. Tem um pátio atrás do prédio de apartamentos. É bem fácil de encontrar. Meu amigo estará lá. Ele vai te dar um cartão de licença. É só pagá-lo e não fazer perguntas. Que esqueminha safadinha, hein? Rapaz do céu, hein? Tá, mas isso... É muito interessante. Vamos ver se a gente dá uma olhada nisso depois, né? Mas acho que eu vou precisar passar lá nesse apigo dele aí, mano. Nossa, velho, tá feio o negócio aqui. Posso passar? Falou. Deixa eu ver se eu consigo ir aqui. Falou coisa do metrô, né? Olha, tô passando, tô passando. Ninguém tá vendo. Bom. Ah, eu tenho que... Pegar o metrô? Ah, tem um vidro aqui, velho. Não dá pra acessar não essa parte aqui, galera. Então, é Natal. Não, mentira. Mas, caramba. Será que eu vou ter que esperar o metrô mesmo? Não sei, cara. Não tá com cara de que vai vir, tá ligado? E aqui não pode ser tão... Não tem nada, tá ligado? Hum, dá pra falar com as pessoas então? Pera aí. Também vive nesse buraco ou tá de passeio? Como se alguém passeasse aqui. Não. E? Tive sorte para conseguir passar pelo ponto de controle. Os meus documentos são falsos. Deve ter que comprar aqui, maluco lá. Marionetes, bonecas e palhaços são recipientes desalmados para o mal. Ah, era só clicar aqui. O petróleo chegou aqui. O petróleo chegou aqui. O petróleo chegou aqui. Cassie, jeez. Vamos ver se a gente chegou em algum lugar aqui, né? É, mano, esse tá muito esquisito. Sempre fico aí. Perdido, logo ficou perdido. Ah, o objetivo não é o bagulho amarelo, né? Eu pego surpreso pelo ataque de ontem, suspeito que não seja o único agente da força que tenha sido surpreendido por ele. Se voltar aos nossos escritórios, não sei porquê. Tá, mas eu queria passar nesse maluco antes. Dá pra ir até lá. Tá no mapa. Nossa, o cara tá mó longe, velho. Cara, que loucura. Ó, o cara tá aqui, ó, do... Tem que ir pra lá, velho. Já, já para... Ponto de referência. Caraca, meio confuso, né, aqui, mano? Mas, tudo bem. Vou tentar. Deixa eu ver, vou colocar como marcar E aqui. Tá procurando uma licença? Ah, esse aqui é o agente de documentação. Fui parado por alguém chamado Draomir num ponto de controle. Ele me mandou vir aqui e disse que você ajuda os aprimorados com a documentação que atualiza suas licenças. Você tem dinheiro? Talvez, quer me dizer pelo que estou pagando exatamente. Você paga pra ter o seu nome na lista. Lá em cima, a Milena trabalha na sua nova licença. Aí você volta daqui a uma semana pra pegar. Depois de pagar a taxa de retirada padrão. Quanto vocês cobram das pessoas por isso? Pessoas não. Aprimorados. Quanto você tem? Trinta e cinco mil? Uou. Confrontar. Você nem tenta disfarçar a minha história ao máximo aprimorado de forma descarada. Seu colega me disse que essa era por conta da casa. Ah, vamos ver. Seu colega me disse que essa era por conta da casa por eu ser um cara tão legal. Draomir jamais diria isso. O que ele diria? Algo como arranque todo o dinheiro que puder desses trouxas aprimorados que eu enviar? É assim que funciona? Olha só. Me dê o que você tem e eu colocarei o seu nome na lista. É assim que funciona. Milena. A Milena faz um ótimo trabalho. Ela capricha mais do que a gente pede. creio que já vi tudo o que precisava sobre a sua oferta e sobre a sua amiga lá em cima, no momento vou testar a minha sorte sem os papéis. Atacar. Ah, vamos ver Vou pagar aqui só pra ver se eu posso Realmente passar pelos Paranáuticos É o que estou disposto a pagar Então que tipo de nova licença brilhosa Consigo com isso Turista, filho da puta Tá desperdiçando meu tempo, primado Encontre e confronte Não posso ir lá pegar o bagulho É foda, hein Espero que tenha salvo em algum Aqui do lado já, mas eu sei lá Como é que confronte Porque é pra gente acabar com esse esquema Então, que os caras estão Arrincando dinheiro dos primados Né? Morados Beleza então, mas sei lá Não sei agora que ponto que vai voltar Esperemos assim que terminar o lodinho Volte mais tarde Estamos esperando aqui É que olha lá O bagulho tá lá, mas sei lá Vou voltar depois então Pra ver Bom galera Decidi então ir na outra missão Né? Pra ver se a gente consegue fazer ou não Tô entrando Ou de casa E é exatamente Cadê? Deixa eu mostrar aqui Que é essa aqui, né? Não sei se eu tinha que Fazer o bagulho dos aprimoramentos Primeiro Mas já que não tô conseguindo chegar lá Então vamos aqui Ver o que que dá Não sei se eu preciso do documento primeiro Olha só Acho que é que é isso Alex, esse tipo de sussurro que me deu É fácil de armar? Está entrando na FT-29? Já? Nossos inimigos não estão esperando Lambermos as feridas É justo Tem uma porta de dados na placa-mãe da SNN É só acessar ela e mandar ver Ou mandar gravar, nesse caso Entendi Aviso quando estiver feito Sei lá, né? Espero que eu não me dê mal aqui Caraca, aqui Olha O quartel general do Paraná Acho que temos que subir ali Bora Telefone tocando sem parar Gente gritando Tentando descobrir o que tava acontecendo Aí quando o Miller me disse que você estava lá Eu... Eu tô bem Ótimo Tá procurando por ele? Porque ele tá meio ocupado Reunião com o Lion, acho Sério? Ele está usando a SNN agora? Aham Acabei de ver Ah, sim Isso me lembra Este é o seu O que é isso? O cartão para o stand de tiro O Chang mudou todos os códigos esta manhã Dizendo algo sobre dar acesso às pessoas que ele selecionou pessoalmente O atentado mexeu mesmo com ele É o terceiro em seis meses Dá pra acreditar? Eu... Fico feliz que você esteja bem Obrigado, Arya Vou deixar você voltar essas coisas Sim, melhor é voltar lá pra baixo Vai ser um dia agitado Passa aqui mais tarde se quiser conversar Entendido É, também entendi Tá Ah, o stand de tiro é aqui Vamos ver se depois disso aqui a gente pega o bagulho Tá, esse aqui é o cartão que ela me deu Agora sim Então decidiu o que precisa Coloca munição aqui Como que eu vou atirar só com munição? Nossa, achei meio... Barulho meio esquisito, né, cara? Barulho meio bosta Tirem todos os alvos Atirei, tá? Nossa, que barulhinho bosta, né? Ah, tem que dar um monte de tiro pra sair a flaquinha pro jeito Ah, nem preciso de usar Tá, tá Tirem... Tiram que take de ter... Há... Não tem que... Tirem que Ent 40% Tiree, minha volta Tá. Equipar. Beleza, equipei. Caramba. Tá, então a ampuzia é bom contra os caras com blindagem, né? Ó, munição infinita, tá? Agora, mudar, tá? Vamos ver aqui. Mudar. Ah, tá. Não é que ela tava boa, né? Ela tava normal, mas agora que vai mais rápido. Ah, caramba. Que vai mais rápido. Pô, da hora a arma, até. E agora? Volte para a pistola, segurando o quadrado e apertando a R2. Então, segurando o quadrado, ele vai pra munição aqui, tá? Ah, tô apertando pra ver o atalho de arma mais limpo. Pega a munição PEN. Por isso, todos os alvos com munição, ele nem precisa que a mina, né? Tá, imobilizei aí. Tá, isso aqui vai servir pra gente imobilizar, então, os camarada. Agora, esse aqui. É? Para equipar o fuzil de combate, segura, né, né? Tá, 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 tá. Tá, 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 tá Tá, e aí? E agora? Ah, tá Ah, entendi como funciona aqui então, troca rápida, mas não volta pro fuzel né, mas o quadrado mais trânsito guarda a arma, mas não tá guardando não, volte para a munição Cara, esses atalhos aqui estão meio curados, ah, agora foi Que ação, velho Personalizar, caraca, velho Pressione a opção automática e desbloqueia as peças de montagem e apertando a chino Pressione a opção automática Caramba, onde que tá esse bagulho automático aí mano Pressione a opção automática aí, velho Pressione a opção automática aí, velho Eu tô equipando ela, né Ah, esse aqui eu não sei não Ó Pra criação, vamos ver Não tem nada aqui disponível pra criação velho O jogo tá louco Esse aqui não dá pra mexer porque tá bugado aí no sistema, né Tá, vou abrir aqui o bagulho e daí Pressione a opção automática e desbloqueia com peças de montagem, apertando X Rapaz Pô, a única coisa que eu tô vendo aqui pra melhorar é o máximo de munição, tá ligado É Opção automática Pfff Tá ligado Ok, lá velho O jogo aqui tá deixando meio confuso em algumas partes, mas tudo bem Ah, tô apertando com a dada, velho Tem munição pra recargar e fica difícil, né Tem munição pra recargar e fica difícil, né Pfff Pfff Sai aí Eu vou te falar que eu vou no normal, velho Tá, agora ganhamos um dinheiro Mas agora tá o do dispositivo lá, velho Vamos ver se eu não tô apoiando aqui de novo, né Porque tá falando assim, usa o cartão Pfff Pff 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 Ou Pff 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 Am рассказывar Pff D Ele disse que você está liderando a investigação dos mercenários de máscaras douradas que nos atacaram em Dubai. Alguma pista? Jesus, eu sei que eu sou bom, Jensen, mas só estou fazendo isso há cinco minutos. Muita coisa pode acontecer em cinco minutos, McCready. Já falou com o legista? Conseguiu alguma coisa dos cadáveres recuperados? Os restos estão no gelo na substação em Oman. Me disseram que eles passaram por uma bela limpeza. Sem digitais, marcadas, nada. Ou seja, nenhum passo para frente e dois para trás. É um fato que fica especialmente irritante porque perdemos um bom agente. Manter, sim, a salva era nosso trabalho e nós falhamos. Acho que os dois merecemos tomar na cara por isso. Não vou discutir. Bom, que bom que concordamos em algo, pelo menos. E a gente não tinha investigações para continuar? Tchau. Aham, te vejo por aí, McCready. Será que ele foi mais de boa agora, cara? Achei que ele ia me culpar de novo por causa da morte do agente lá. Estamos bem, Chang. A delegacia de polícia, a estação de trem, nós somos os próximos. Posso sentir, posso mais que sentir, posso ver acontecendo. Ninguém sabe onde estamos. Não tem motivo para a paranoia. É aí que você se engana. Estão tentando nos encontrar, Jensen. Alguém. Pra Radovas foi hackeada. A empresa de fachada do prédio? Achei que era falsa. Gostaria que fosse falsa. O Miller me fez limpar vídeos de segurança da Intelicam do ataque para ajudar a descobrir quem são. Enquanto isso, talvez estejam querendo saber quem somos. Por que mais cutucar uma importadora? Acha que alguém percebeu que a empresa é uma fachada? Talvez saibam o que tem aqui embaixo. Temos muitos inimigos. As pessoas que bombardearam a estação, você não acha que elas não gostariam de saber onde estamos? Precisa me ajudar a descobrir quem está nos investigando e detê-los. Tá, vou aceitar. Tá certo. Tem alguma pista? Rastrei o bisbilhoteiro até um apartamento não alugado. Último andar, Lávene 33. Logo no fim da rua. Esse cara passa por nós todos os dias. Provavelmente entra. Está brincando. Viu? Tá sentindo a sensação constante de ser enterrado vivo? Corrige-me se eu estiver errado. Mas achei que deveríamos suspeitar das coisas que acontecem fora dessas paredes. Nunca é tão simples. Só vai para o apartamento. Acesse o computador usado e descubra o que puder. Tenha cuidado, Jensen. Não sabemos com quem estamos lidando. Vou dar uma olhada. Logo que souber de algo, eu aviso. Ah, isso aí meio que é uma missão secundária também. Mas o importante é que ao entrar no bagulho aqui, eu sei lá como que eu vou fazer isso. Por enquanto, né? Encontrar alguém, alguma da chuva aqui, velho. Já comparei DNA em todas as áreas. Cadê o Miller, cara? Se eu encontrasse ele, olha aquela mina que estava falando comigo, talvez. Mas eu acho que... Eu acho que eu vou ficando por aqui, galera. Neste segundo vídeo. Depois eu vou ver direitinho aqui o que eu tenho que fazer, mano. Perdi tempo pra caramba aqui, mano. Vocês não têm ideia. Mas eu acho que a partir do próximo ação já vai comer solta aí. Depois eu vou ver direitinho o que eu tenho que fazer aqui. Porque, mano, o jogo tá me deixando confuso até agora, em algumas partes, mano. Tá louco. É, tudo bem. Dá pra hackear aqui, ó. O técnico de ter isso. Ele vê eu tentando hackear aqui, ele vai ficar meio triste. Depois, então, a gente dá uma olhada aí, galera. Mas, por enquanto, eu vou dar uma parada aqui. Pro sumir, recuperar, comer e essas paradinhas aí, tá ligado? Que o ser humano precisa. Valeu e até daqui a pouco, então.